Para mim a importância de vendecer este IoT Challenge em 2022 é realmente demonstrar que a nossa empresa está a seguir no caminho correto, na maneira de conseguir ajudar a salvar vidas, todos os dias, se possível. O 5G no contexto de evolução tecnológica no nosso setor é que conseguimos fazer coisas que antes não conseguíamos. Parece que é normal dizer isso, mas realmente é verdade, porque estamos a tratar de uma solução de vídeo e tentar comparar a solução de 3G ou até que 4G com uma solução 5G é completamente diferente. É passar da televisão antiga para um ecrã de cinema. Eu recomendaria mesmo o IoT Challenge a outras empresas que queiram vir mostrar as suas soluções inovadoras. O número de pessoas que se entrar em contacto e as soluções disponibilizadas pela Altice dá para dar um avanço imenso às soluções que nós temos. Música